Música O Parlamento Fuençai apresenta a resolução da RUAG para a Presidente da República baseada na monitorização do contexto político nacional do Zouventurinian. Lê Hirakne, a todos o presidente e mesa plenária da RUAG, o Parlamento Fuençai, Selina Soares Franklin, Rafaena Sorumalo, José Festado, José Ramuzorta, onde apresenta resultado monitorização no resultado pesquisa, no Parlamento Fuençai identifica a base. E a oportunidade, Selina Soares Franklin, setor prioridade de Sira, lhe lhe o anexo na educação, saúde, infraestrutura barra e área rural, mas se dá o que lhe o progresso no BDAC. Também, lhe o se recomendação hirakne, se festado belha encaminha baia Ministério Relevante Sira, rodi belha adián. Apresenta resultado resolução plenária da RUAG, nabemak kami halau ia baukau, ia fulano dezembro tinangkotuk, nabemak kami produz recomendação gotu, baia Pakistán gotu, mak kami levanta, liga o assunto catemático lima nabemak hatu, e a política nacional de juventude, makani sangue juventude educação, juventude participação cívica, juventude o crime na violência, emprego na empregabilidade, namoço mori saudável. E a resolução nabemak kami contempla a recomendação, hirakme bem-bemak pertinente, baia Ministério Relevante Sira, rodo, atu sira beltau e sirenia a política, hodibela rata maquistán, rodo, maka, joven sira soru, li liu ba asunto maka ami ha kerek ona, ia documentos makonhami presenta ba a sua excelência presidente. Selina Soares Franklin Hatutan, ba futuro precisa hadia diagliutan, are prioridade nebe, ma guverno sedak finaliza, honu ne, belefo beneficio ba comunidade, hodias sesu hodiac. Recomendação gotu, hirakme, ia balung nebe, mak ministero relevante, halu ona, me be aladauk, atu cobre hotu escola, li, por exemplo, i, escola ni niang, ia recomendação balung nebe, maka, mi haré, kata, durante, ni ministero halau, ona, me be, sida o contempla hotu, ba, escola hotu, maka, ami identifica. Então, liu se recomendação, hirakme hotu, atu beli, fô alerta na fatim, ba, a parte relevante sira, atu beli, sira, na fatim, tal, consideração, ia ser a política sira hotu. Tura informação, antes ne, zoventude parlamento, fõe ensai, halau ona, monitorização, ia ara prioridade balung nebe, mak ministero, relevante sira, la, halau, controlo, hordiak, makanesan, programa merenda escolar, pessoal saúda sira, la, suficiente, hordihalo, atendimento, ba, comunidade, ia ara rural sira, hordih dificulta, atendimento público. João Bosco Dias, benvindo a Semenis, Tchemen. Amém. Tchau.